E o Ministério da Coesão Territorial e a Unidade de Gestão de Projetos Especiais assinaram um protocolo da Agenda Estatística para a Coesão Territorial, um instrumento financiado pelo Banco Mundial e que vai ajudar na produção de dados estatísticos para ajudar os governantes nas tomadas de decisão e a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. A estatística desempenha um papel vital em todos os campos de atividade humana. Diferentes políticas dos governos são baseadas nelas e os dados produzidos são ferramentas amplamente utilizadas na tomada de todas as decisões administrativas. E é neste sentido que o Ministério da Coesão Territorial, o Instituto Nacional de Estatística e a Unidade de Gestão de Projetos vão juntar os esforços para a produção de uma Agenda Estatística para a Coesão Territorial. O governo, as autarquias locais e as organizações de sociedade civil carecem de um aporte constante de dados estatísticos atualizados e com elevar o nível de desagregação espacial ao nível dos municípios, dados esses que permitem, portanto, a todos esses atores seguir e avaliar a eficácia, a eficiência, os impactos de todos esses projetos, programas e ações, tendo em vista, portanto, fazer essa análise e acompanhar o processo da Política Nacional da Coesão Territorial. Quer dizer que a Agenda Estatística está em correspondência com a Política Nacional da Coesão Territorial, como podem ver. Ciente das particularidades que cada uma das ilhas apresentam e dos objetivos da coesão territorial para um desenvolvimento equilibrado, o Instituto Nacional de Estatísticas promete um trabalho minucioso, no sentido que a Agenda Estatística para a Coesão Territorial afigura-se como uma ferramenta adequada para a implementação de políticas públicas. Com a assinatura deste protocolo tripartilho entre o INET de Cabo Verde, o Ministério da Coesão Territorial e a UGP, vamos desenvolver instrumentos com o objetivo de identificarmos os pontos fortes e fracos que caracterizam a nossa realidade e assim criar as condições para que possam ser dadas respostas aos diversos desafios que o país enfrenta, no sentido de se alcançar um nível de desenvolvimento mais equilibrado entre os territórios que o compõem. Sabemos da importância deste projeto para o nosso país e tudo faremos para que ele seja bem sucedido. A Agenda Estatística para a Coesão Territorial é financiado pelo Banco Mundial no valor de 8 mil contos sob a mediação da Unidade de Gestão de Projetos Especiais que enaltece a importância deste instrumento para a materialização das políticas de coesão territorial. São atividades que vão, no fundo, revolucionar a coesão territorial e a toda a estatística territorial e da população aqui no país. Nós só queremos dizer que a UGP, enquanto unidade que gera os projetos financiados pelo Banco Mundial, estamos totalmente disponíveis, totalmente abertos para tudo aquilo que é implementação da estatística e de outras atividades dentro do âmbito da nossa atuação, de financiar e de também fazer o seguimento em tudo aquilo que é para o bem do próprio país e que está também inserido no programa do governo para essa gestatura. O protocolo agora assinado para a produção da Agenda Estatística para a Coesão Territorial é válido durante um ano e é renovável.